Simplício Santos tem apenas 21 anos de idade, mas já é orgulho dentro do fisiculturismo piauiense. Ele conseguiu no mês de julho o título de campeão brasileiro de fisiculturismo e fitness na categoria júnior e júnior overall, melhor de todos, que aconteceu no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Foi muito bom, né? Tive uma preparação já do estadual, continuei a preparação até o brasileiro, que foi depois de um mês. E foi muito importante para mim, porque lá só estão os melhores, competi com os melhores, e lá eu me consagrei o overall, o júnior. Com o resultado, Simplício Santos foi classificado para o Campeonato Sul-Americano na Argentina. Ele não descansa e já segue na preparação para conquistar mais um título para o nosso estado. Só vou continuar a preparação para estar melhor do que agora no brasileiro e sempre procurar evoluir. É uma preparação de dieta, eu acordo seis horas da manhã, faço cardio e já continuo a dieta de seis horas da manhã até a noite, três cardio por dia ou dois. O atleta precisa de adjetivos cruciais. Primeiramente, disciplina, determinação, força de vontade e ter muito foco, tá? Isso são adjetivos cruciais para que ele se torne o campeão. Mas antes de conseguir o título em 2018, já foram muitos torneios em seu caminho. Em 2016, quando começou, ele foi vice-campeão estadual. Um mês depois, foi ao Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu se classificar. Em 2017, ele foi vice novamente no estadual e ficou em nono na categoria júnior no Campeonato Brasileiro. E ainda conseguiu a décima posição na categoria sênior até 1,76m. Já neste ano de 2018, campeão na categoria júnior, top 3 na sênior, categoria dele e a overall melhor de todos os atletas. Foi em 2016 mesmo. No começo de 2016, eu já praticava musculação, sempre me interessei. Só que eu nunca tinha... eu não sabia como chegar a ser um fisiculturismo. Aí que eu conheci meu treinador, o Gilmar, pelo Instagram. Aí eu me inscrevi lá no Instagram dele, conversei com ele e fui escolhido na seleção que ele fez. A gente já faz um trabalho há três anos. E o Simplício, ele tem uma qualidade que é inquestionável, principalmente para essa categoria que ele compete hoje no bodybuilder, no fisiculturismo. Então, ele tem toda a estrutura anatômica condizente com o que a categoria pede. Então, assim, muitas pessoas me procuram para adentrar nessa categoria, só que não tem um padrão. Então, fica muito difícil você fazer um trabalho. Coisa que, com o Simplício, foi muito fácil, porque ele já tem tudo isso que já favorece. Música